A pergunta de hoje é, qual deve ser a missão da igreja? A igreja é uma criação de Deus, fundada e possuída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito Santo. A missão de Deus para a igreja prova ter várias partes. A primeira parte da missão da igreja é fazer discípulos. Pouco antes de Jesus voltar para o céu, Ele comissionou Seus discípulos desta maneira em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um discípulo é um seguidor, alguém que se apega ao seu líder. À medida que a igreja faz discípulos, as pessoas podem admirar, adorar, confiar, seguir e obedecer a Jesus como seu Salvador e Senhor. Nossa alegre missão é colocá-lo em exibição para todas as nações. A segunda parte da missão da igreja é glorificar a Cristo. Paulo escreveu em Efésios 1, 11 e 12. Parte do propósito de Deus para a igreja é exaltar Jesus Cristo pela maneira como a igreja vive e pelo que ela faz. Cristo projetou sua igreja para representar ao mundo sua obra sobrenatural e salvadora de vidas. Em sua igreja, Cristo mostra ao mundo o que um povo liberto e perdoado pode ser. Pessoas satisfeitas com Deus como resultado do alto sacrifício triunfante e alegre de Cristo. Ele espera que o estilo de vida dessas pessoas reflita o seu caráter. Assim como a lua reflete o sol, a igreja deve refletir a glória de Deus para um mundo escuro. A terceira parte da missão da igreja é edificar os santos. A igreja deve encorajar e confortar seus membros individualmente. 1 Coríntios 12, 25 relata Jesus é a pedra angular e a igreja é comparada ao edifício conforme Efésios 2, 20 e 21. Lá diz Jesus Cristo projetou sua igreja para mostrar a família de Deus na terra, para que um mundo pagão pudesse ver como Deus constrói sua família em torno de Jesus Cristo e como essa família cuida um dos outros. Esperamos que esta resposta o tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Baixe o nosso app disponível em iOS e Android. Visite também o nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo. Salve para o nosso site para conhecer mais vídeos. A gente se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar com seus amigos e amigos e amigos e amigos e amigos e amigos. Obrigado.